Em 2019, a comunidade LGBTI+, comemora os 50 anos da revolta de Stonewall. Um acontecimento importante para a luta, que fez com que o dia 28 de junho ficasse conhecido como o Dia do Orgulho LGBTI+. Orgulho que a Miram faz questão de tirar do papel, todos os dias. De 24 a 28 de junho, o Soma, Grupo de Diversidade, criou uma série de ações para ampliar conversas sobre o assunto. Uma bandeira de 10 metros com as cores do arco-íris foi estendida no hall. Foram espalhados cartazes com mensagens de amor e respeito. E todo mundo recebeu o Kit da Diversidade, com bóton, adesivo e biscoito da sorte hétero. Como assim? Assim! Colocamos privilégios héteros dentro de biscoitos. Sorte do dia. Fazer demonstrações públicas de afeto. Se ver representado no casal principal da novela. Não sentir que nasceu no corpo errado. Para fechar a semana, todo mundo foi convidado para assinar a bandeira. É, quase faltou espaço para tanto orgulho. O tradicional papo com GG foi substituído pelo papo LGBTI+. E teve convidadas especiais. Léo Ribas e Diana Brunetto, primeiro casal lésbico a ter união estável reconhecida no Brasil. No fim de tudo, fica o convite e a certeza. Respeite o amor, seja como for. Soma. Grupo de Diversidade. Música 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 A CIDADE NO BRASIL